Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, Pai amado, nesta manhã abençoada, manhã gloriosa, estamos aqui, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas em primeiro lugar. Pai amado, queremos te louvar, te exaltar na beleza da tua santidade. Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus amado, nesta manhã, Pai, estamos aqui, Pai, eu daqui e meu irmão e minha irmã do outro lado. Estamos orando juntos, Senhor, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo as suas misericórdias, porque são muitas e são infinitas. O Senhor é poderoso, a sua bondade é infinita e é devido a sua misericórdia, Pai, que nós não somos consumidos. Deus amado, queremos te pedir que o Senhor entra com providência na vida de cada um agora, nesta manhã, que o Senhor venha entrar no coração de cada um agora, Jesus, que o Senhor venha fazer uma linda morada. Pai, entra no meu coração, Pai, limpa o meu coração, purifica o meu coração, tira tudo que não é do teu agrado, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha nesta manhã, entra no meu coração, faça uma morada, entra aí no coração do meu irmão, da minha irmã, agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, faça uma limpeza, faça uma mudança, ô Espírito Santo de Deus, fica conosco, aleluia, santo, santo é teu nome, só o Senhor pode nos abençoar, Espírito Santo, só o Senhor pode cuidar de cada um de nós, para que nós não venhamos fazer coisas que desagradam a ti, que desagradam o nosso Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã, Pai, é o que eu peço nesta manhã, fica conosco, fica comigo, Espírito Santo, não me deixe, eu preciso de ti, arranca toda essa dor do meu coração, arranca toda essa dor do coração do meu irmão, da minha irmã, porque os nossos corações, Senhor, chora, só o Senhor conhece o conteúdo do nosso coração, do coração de cada um. Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, Pai, é que eu te peço nesta manhã, cuide do meu coração, cuide dos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o por nós de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino pode a glória para todos sempre, amém. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, obrigada, Papai, obrigada, meu Deus poderoso, tu és o nosso Deus, e não existe outro Deus além de ti, não existe, só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.